Bom dia! Hoje são 17 de novembro de 2023, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Estou aqui na esplanada dos ministérios, de fronte para o Museu da República, perto da Catedral aqui em Brasília, perto da rodoviária também. Você está vendo aí atrás de mim a Biblioteca Nacional, Biblioteca Nacional aqui de Brasília. Uma linda biblioteca. E aí você vê ali pessoas entrando lá para pesquisarem muitos livros aí. Uma maravilhosa biblioteca, Biblioteca Nacional de Brasília. Muito bem, gente! Então vamos aqui a mais um comentário, não é? São cinco comentários aqui, em minha página no YouTube, comentários feitos ontem. E estou aqui analisando, já analisei o primeiro. O primeiro comentário aqui foi do Plauto Leal, que mora em Crato, no Ceará, perto de Juazeiro do Norte. Então vou ler aqui o comentário agora do Ademar Machado. O Ademar Machado escreve assim. Entre aspas. Em certo ponto, foi bom ela mandar ler a Bíblia, porque vai triplicar em muito o número de ateus no mundo. Com certeza, meus parabéns a essa terapeuta. Obrigado também, caro professor, pelo vídeo. Um abração e continue com esses vídeos porretas. Eis aí o comentário do Ademar Machado. Ademar Machado. Ele diz assim, gente, ó, que foi bom ela mandar a pessoa ler a Bíblia, porque vai triplicar em muito o número de ateus no mundo. Ele está se referindo a quê? Ele está se referindo a quê? O Ademar Machado aqui. Vou explicar. Ontem eu fiz um vídeo com o título Uma terapeuta encomenda leitura da Bíblia. Então, veja, fiz um vídeo ontem. Outro internauta comentou em minha página que uma terapeuta havia dado essa orientação a um filho dele, o internauta. Ele diz que a terapeuta, uma terapeuta, pediu que o filho dele ou dela, não sei se é homem ou se é mulher, sei que é Lilás. Então, uma terapeuta pediu ao filho da Lilás ou do Lilás, que antes de dormir, orasse e lesse a Bíblia. Orasse e lesse a Bíblia. Pediu isso aí uma terapeuta. E eu fiz o vídeo aqui, né, mostrando o absurdo. Como é que pode uma terapeuta dizer isso a um menino? Como é que pode? Você deve ler a Bíblia. Uma terapeuta. Uma terapeuta séria não diz isso por vários fatores que eu já expliquei naquele vídeo. E aí agora veio o Ademar Machado aqui dizendo assim, ó. Que em certo ponto, foi bom ela, ou seja, foi bom a terapeuta pedir ao garoto que lesse a Bíblia. E ele diz aqui por quê, Ademar Machado? Porque vai triplicar em muito o número de ateus no mundo. Porque é isso mesmo. Uma pessoa lendo a Bíblia, facilmente ela se tornará ateia. Porque a Bíblia é o melhor livro de ateísmo do mundo ocidental. O melhor livro. O primeiro livro. O segundo melhor livro do mundo ocidental é Deus, um delírio, de Richard Dawkins. Do grande biólogo Richard Dawkins. É o segundo melhor livro de ateísmo. Se você não tem esse livro, cumpre o Deus, um delírio. É o segundo melhor livro de ateísmo. O primeiro melhor livro de ateísmo é a Bíblia. Então, ler a Bíblia é um caminho para o ateísmo. Porque a Bíblia é um conjunto de livros muito antigos. Um conjunto de livros muito antigos. E repleto de maldades. A Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, ela é contra a mulher. Ela é a favor da escravização de seres humanos. Ela é contra a liberdade de crença. Na Bíblia, você não tem liberdade de crença. Ou você acredita no Deus da Bíblia, ou você vai se lascar todinho dentro da utopia cristã. Em toda a Bíblia, havia a intolerância religiosa. Os cristãos acreditam na Bíblia porque eles não leem a Bíblia. É feita lavagem cerebral nas igrejas cristãs. Se uma pessoa se dedicasse a estudar a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, um estudo com seriedade, Essa pessoa se tornaria ateia. Então, é isso aqui que o Ademar Machado está afirmando. Ele diz em relação àquela terapeuta. A terapeuta indicou que o menino lesse a Bíblia. E aí o Ademar Machado está dizendo que ele está aqui parabenizando aquela terapeuta. Porque se aquele menino realmente for ler a Bíblia, o menino vai se transformar em ateu. Então, é o que diz aqui o Ademar Machado. Vou terminar aqui com as palavras dele. De novo, ouça aí. Ele diz assim, entre aspas, Em certo ponto, foi bom ela mandar ler a Bíblia, porque vai triplicar em muito o número de ateus no mundo. Com certeza, meus parabéns a essa terapeuta. Viu aí? E ele diz, obrigado também, caro professor, pelo vídeo. E continua terminando. Um abração e continue com esses vídeos porretas. É isso aí, Ademar Machado. Muito obrigado aí por seu comentário. Mais um vídeo e muito obrigado.